Chegou a hora, solta o som Ih, salve, salve rapaziada Adria aqui trazendo mais um videozão insano aqui pro canal Então já chega deixando seu like aí Se inscreve no canal se não for inscrito E rapaziada, compartilha o video pra todo mundo aí, hein Tropa, tamo junto, é nóis, hein Rapaziada, se você for novo aqui, mano Se inscreve no canal aí e deixa o likezão aí Que o video de hoje tá insano, hein Rapaziada, pra você que quer aparecer aqui, mano No próximo top 5 pra play não reconhecido aqui do canal, mano Vai lá no meu Instagram, eu deixei o link aqui na descrição, mano Manda sua jogada ou manda o link do seu canal Eu vou tá na internet, tropa Se você jogar bem mesmo, mano Eu vou tá te colocando no vídeo aí, tropa É isso, rapaziada Rapaziada, seu é com o video aí, mano Esse video tá insano Fé pra tudo Tamo junto, tropa Fui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau